2020 é um ano muito especial aqui para o Colégio Santo André e é um ano também especial, eu diria, para toda a nossa comunidade, para Rio Preto e região, porque é uma escola centenária. A escola faz 100 anos, eu estou aqui com a diretora Cintia, 100 anos de Colégio Santo André. Quanta coisa já aconteceu aqui? Para a gente é um motivo de muita alegria, um ano de agradecimento, um ano de gratidão a tantas pessoas que contribuíram com essa história de 100 anos do Colégio Santo André. Uma escola extremamente estruturada e que contou com a participação e a dedicação de tantas pessoas, tantas famílias que passaram por aqui, tantos alunos. Então, para a gente é um motivo de muita satisfação, muita alegria. São 100 anos de muito amor, porque o que a gente percebe é que a pessoa estudou aqui, aí a filha estudou aqui, o filho, aí vem o neto e estuda aqui. É uma escola queridíssima aqui na nossa cidade, né? Exatamente. São muitas gerações. São infindáveis histórias, eu diria, de gente que nos procura, de ex-alunos, dizendo do carinho, da memória afetiva que tem por essa escola. Bom, exatamente por causa disso que uma das coisas que vai ser feita para comemorar esse centenário é esse portal maravilhoso, com muitos depoimentos. Exatamente. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que ex-alunos, ex-colaboradores ficassem atentos ao nosso site e que terá um outro site, um site aberto à comunidade, o Andrelinos pelo Mundo. Então, onde ex-alunos, ex-colaboradores vão poder mandar mensagens para o colégio, trocar mensagens entre eles. Será uma forma, assim, muito bacana de toda a comunidade interna e externa poder prestar sua homenagem ao Colégio Santo André. O aniversário é dia 12 de março e, já no dia 14, a escola vai estar aberta para a comunidade com uma missa rezada pelo bispo, diretora? Isso mesmo. No dia 14 de março, todos estão convidados para uma celebração que será realizada no Polio Esportivo do Colégio, com o nosso bispo, Dom Tomé, e com a presença da comunidade e de todas as pessoas que quiserem prestar essa homenagem ao nosso querido colégio. Nós falamos do portal, falamos da missa e haverão outros eventos daqui até o final do ano que a gente vai reportando, inclusive tentar fazer um encontro dos alunos aqui, né? Exatamente. Em novembro nós teremos um dia em que ex-alunos, será uma oportunidade de ex-alunos, ex-funcionários se encontrarem, relembrar histórias, reverem fotos, enfim, partilharem fatos que marcaram a sua história aqui na escola. E depois nós teremos um coquetel, um jantar, isso será ainda confirmado, mais próximo assim do evento, em que a gente espera que todo mundo venha, participe e celebre com a gente esse ano muito especial para o colégio, os 100 anos do colégio. E o professor André está aí organizando uma exposição, a gente não tem data e local ainda, mas vai divulgar no site também a exposição com fotos da escola, fotos antigas, contando toda a história? Exatamente. Nós teremos alguns eventos esse ano, alguns abertos à comunidade, alguns em que o colégio vai sair fora dos seus muros e apresentar alguns eventos externos e eventos internos. Essa exposição vai levar imagens históricas desse momento da evolução da escola, dos prédios, das transformações que o colégio foi tendo em termos de história e mesmo pessoas que marcaram, as irmãs, algumas irmãs marcaram muito afetivamente a história de muitas pessoas na cidade de Rio Preto. Então essas pessoas vão poder rever nessas exposições ou mesmo visitar o nosso centro de documentação e memória que nós temos aqui com muitos documentos, muitos objetos, muitos vídeos, vídeos de fanfarra, dos desfiles de fanfarra que tinha aqui na cidade. Então as pessoas se emocionam muito e gostam de recordar experiências muito positivas na sua vida. E com certeza absoluta a história do Santo André está paralela à história de São José do Rio Preto, né? Sim, eu vejo que é uma escola centenária, né? Pôde marcar realmente a vida aí de muitas gerações dentro dessa nossa querida cidade também. E diretora, nós estivemos aqui o ano passado, esse prédio estava em reforma, né? Ele foi todo preparado para receber o centenário, para essa comemoração, todinha estruturada. Então eu acho que isso que é uma coisa importante ressaltar. É uma escola de 100 anos, mas é uma escola ativa, é uma escola que se moderniza, que se preocupa em trazer ambientes climatizados. Então esse prédio, que é o prédio mais antigo, né? Ele recebeu uma série de mudanças, preservando a tradição, preservando a sua estrutura histórica, mas trazendo conforto, salas climatizadas, o ambiente mais moderno. Então na parte pedagógica, uma excelência acadêmica. Então é uma escola que se torna sólida porque está atenta ao seu tempo. Então obrigada, diretora. Muito obrigada, Valor. Legenda Adriana Zanotto